Mais um aqui no rio E no canal do Kiko É o outro com a barba Pode botar na palma que é mais um Arruinão Contra uma, né mano? Com a bolinha para essa hora Por que? Pega o salto 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 E Arevalo no momento. MEGA VENÇA! MEGA VENÇA TODO source Ah, doido, mano. Não fixa, só a frente, hein? A porta, o prato que eu tomei, que é a frente. Vamos lá. Obrigado. Alô, todinho, chega aí, todinho. Bateu o palco nessa roda. Destrução, irmã. Alô, velho. Segura a pressão, direita, segura a pressão. Segura a pressão, segura a pressão. Segura a pressão, DJ, porque lá vem mais uma Mega cacetada da Mega. Prisa do sol, mano. Prisa do sol. O Toninho da Mega. Vamo lá. Estou entendendo. Prisa do sol. Um. Mais novo melódino da Unity. Exclusividade aqui na Braga. Essa, essa, é mais uma exclusividade Neve a batisa do sol Essa, essa I wanna take you to a place Where no one will ever take you Aí, vem aqui Vem aqui Inclusiva Essa, 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 essa E eu vou soar E sai em outro patamar Ué, ué É da minha Galha, me Oh, é da minha Isso, 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 isso Isso, 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 isso Isso, 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 isso Isso, 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 isso É da minha Galha, me Segura, por favor, não é? O que é que eu vou soar Tá, eu vou soar Tá, eu vou soar Que ele fazia desatouro do sol Oh, é da minha E o que é que eu vou soar Because my team Every time O que é que eu vou soar Abrilho And everything E a terceira palma de uma negra All I am Alô, tipo All I want Take your ear Do the truth 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 Bota na bola que a caçou. Isso aí, olha aí. A gente vai lá. Isso aí, olha aí. Isso aí, olha aí. A gente vai lá. Opa! 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 A. 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 Semana árvore! O que você está me fazendo? Se me fazendo, tu voz só... Já vou vou abrir! Beleza! All I want to do with you is be fake bleb Acesse... Beleza! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ai se eu chego em mim Não se aguarde para a boca Quando ele está no céu Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Por isso É uma sua responsabilidade É bueno, é só o poteiro É bom, é só o poteiro E se vai no mundo E se não se vê no mundo De um jeito de falar Sola, sola, sola! Alô, pico! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Você tem que ver! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é o Raul? A gente não é o Raul? Mas o Raul? Não quer o Raul? Altenço! Pode na frente a mais uma Essa, essa É uma sua exclusividade É a cabeça do sol Aqui o Raul? A gente não é o Raul? Altenço no modéco no Brasil A gente não gosta de mim é ser criminão Tá bom O que é isso? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha, vamos lá Mar 102 Dejemos Jog요 Jogue Jogue Estão alvos Vamos, dois, um O que diz o dedo? Vamos, dois, um Vai, volta, volta Vamos, dois, um E o chão é dela Acorda, dois, um Acorda, dois, um O que diz o dedo? Vamos, dois, um O leão, um O leão é de estar feio, um O leão é de estar feio, um O leão O leão é de estar feio, um O leão é de estar feio, um Música Música Tá demais, a Rádio Alomega, a Boisa do Sul, tá rolando um vídeo aí, um vídeo de o outro da galera, é você? É a da Rádio Alomega! Vitória de Almadinha! Destruziva! Vitória de Almadinha! Teve bem! inetas tampouco de almadinha, Resolve os réus e nesses vídeos. Eu acho que somos vocês, por favor, Desenvol partout. Venha, venha, venha. Venha, venha, venha. Venha, venha, venha. Essa passa-o, pra a sua exclusividade. Memise-a, por sua proporção? Viaja-los que o sol me começa-o. Venha, venha. Venha, venha. Venha, venha. Venha, venha. Venha, venha. a baratinha! Escurre다는 you. Ruba, 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 ruba! O que é isso? 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 O que é isso?